Salve, salve família, mais um vídeo começando aqui, já deixa o seu like rapaziada, ó o pipinha que nós tá hoje aqui ó, conhece essa pessoa aqui ó, seu madruga, só que dá quebrada, isso aqui tá como, tá a chave, já vou testar ele com a linha nova aqui ó, linha arame farpada do meu parceiro Pedro, link do canal dele vai tá aqui na descrição, passa lá e se inscreve e vamos pro relo família, o Leandro foi colocar o peixinho lá de baixo, daqui a pouco ele vai colocar outros pipa, vai acompanhando, deixa o like, se inscreve, é nóis, Mas demorou? Vamos testar Levanta aí, levanta aí Vai lá embaixo com o Leandro, seu capítulo Olha lá embaixo não dá nada, tem que ficar lá embaixo daqui, acho que ele não tem que chegar a casa Olha o peixinho aqui no bolado Vai lá, pô, você leva a carretilha Vou pôr um bairro arrisicado ali Não, fica ruim, já Hã? Fica ruim Lá embaixo não dá nada Nossa Nossa Quem tá na casa é nóis, Leandro Tem a carretilha no burro Dá um rum Aí família, pega o primeiro hein Nem cintinho ali, ó Família, essa temporada vai estralar Muito pipa, muito relo, então já se inscreve aí família Escreve aí que o bagulho vai ficar louco Por favor Subi no outro lá atrás lá e vamo que vamo Tá pegando? Tu Elas pensei que tinha apertado hein O rapaz do mesmo que ele tá no alto ali O rapaz do mesmo que ele tá no alto ali Sai daí. Olha o Leandro. Eu tô no seu, parça. Nossa, o vento tá rapidão, tá maior treto pra pegar. Se desprende? Reco! Dá um pechinho também, caralho. Vai! E os coros do Leandro. É o Amir, tá ficando bolada. Tchau, tchau, tchau. Caraca, cortou lotado. Puxa! Olha a linha ali, ó. Desgancha aqui, Tiago, ó. Logo, aí dá logo um pipocão. Saiu, parça. Saiu? Aí, família. Mais um pra conta, hein. Pechinho, ó. Salinha aqui, família. Cê é louco. Outro pra conta. Mal que eu pensei que não cortar, não, mano. Olha, o Alemão tá com a linha top também. Olha a melhor linha do Alemão, ó. Linha azul. Chilena. É a minha preta. Vê se vai fatiar tudo aqui. Chilentão. Chilena parou dois, mais um fatio, ó. Olha lá, subindo a Hzinho agora. Tá frio, a H tá. Mala. Olha quem tá morrendo, olha quem tá morrendo. Tá morrendo. Então, família, esse foi mais um vídeo aí no canal. Cê é louco, cortei tudo, fi. Essa linha aqui é boa demais. Inscreve no canal, deixa o seu like. E até o próximo vídeo, família. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, forte abraço. Falou! Tchau, tchau.